Olá, sejam todos muito bem-vindos, meu nome é Fernando Piccoli e hoje nós vamos modelar a peça que os senhores estão vendo aqui no Autodesk Fusion 360 Esse tempo é para que vocês possam dar um print screen, que é copiar e colar para a área de transferência do Windows e de lá colar em uma ferramenta gráfica, ok? Então vamos lá Eu vou começar o meu desenho por essa medida aqui, de 120 que é exatamente aqui, o furo e o furo e depois eu vou fazer esse arco aqui, ok? Aqui a espessura é de 15, que é essa espessura aqui depois eu vou desenhar essa parte aqui, fazer esse furo e por fim fazer esse fillet aqui, ok? Eu vou mover isso para o meu segundo monitor e vamos dar início então, ok? vamos lá Bom, eu vou clicar aqui em Ctrl N, que pode ser um atalho de teclado New, novo documento, vou clicar aqui e vou escolher aqui o front eu vou clicar aqui vou pegar o L, que é Line daqui para cá, vou digitar 120 vou pegar o C de círculo e vou digitar aqui 20 C de círculo 20 C de círculo novamente e aqui agora vai ser 50 C de círculo vai ser 50 vou dar um L de Line vou pegar daqui até aqui vou pegar minha tangência só para confirmar tá, ele está tangente ok? então está aí bom, o que eu vou fazer? eu vou dar um L agora aqui um L aqui ó, é o Midpoint vou vir aqui vou dar um L de Line daqui para cá nós temos o valor que é 60 vou dar um L de Line daqui para cá 60 bom, eu vou dar um Offset para cá que o valor é 30 e vou dar um outro Offset menos 30 vou dar um L de Line daqui até aqui vou pegar a ferramenta T de Trim cortar aqui eu vou só deletar aqui porque agora isso aqui já é um incômodo visual um ruído uma distração então vou dar um L de Line e vou pegar aqui aqui vou pegar aqui tangente vou vir aqui deixa eu ver um Mirror selecione o objeto que é esse selecione uma linha de seleção que é essa ok muito bem então o que eu vou fazer aqui agora eu vou dar um T de Trim opa Ctrl Z Ctrl Z vou deletar isso aqui então T de Trim aqui e aqui vamos lá essa essa linha aqui também vai deletar essa linha deletar essa deletar essa deletar aqui eu vou deletar 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 aqui ó deletar e aqui também vou deletar vou vir aqui clicar aqui vou pegar isso isso aqui e isso aqui botãozinho direito do mouse aqui ó extrusão pra cá o valor de 15 então tá aí vou clicar aqui vou dar um L de Line e vou clicar aqui vou pegar bem aqui trazer pra cá em 45 vou dar um um C de Círculo e vou colocar aqui 60 vou dar um L de Line vamos pegar aqui a tangência daqui até aqui daqui aqui beleza vamos deletar aqui ó e vamos deletar essa linha e vamos dar um T de Trim aqui tá essa linha aqui vamos deletar pronto perfeito vou dar um C de Círculo de 25 vou clicar aqui vou vir aqui vou pegar esse e vou dar uma extrusão aqui Join pra baixo é 15 também menos 15 pronto vou vir aqui agora vou pegar aqui ó Fillet vou clicar aqui e 12 vou dar um clique aqui no tecla A vou pegar vou pegar aqui plástico e vou pegar aqui uma cor assim pra ficar mais visível pronto olha só o nosso objeto aí modelado novamente ok então espero vê-los nas próximas aulas e aí eu devo fazer isso aqui no AutoCAD e no Inventor e no Solidworks ok então é isso aí obrigado e no AutoCAD